Simbora, signo de câncer, leitura de tarô pro signo de câncer, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, a sua leitura intuitiva, a sua leitura temporal, se inscreve no canal Cheirosos, curte, comenta, compartilha aí com a Fê, insta, arroba tarô e sabedoria, Fernanda França, te aguardo lá, lá tem uma live novinha lá pra vocês, O que tem lá na live do insta, eu vou trazer um pedacinho pra vocês aqui hoje, um pedacinho, viu? Só pra vocês verem, bora lá na área guti-guti do amor, bora lá, dá uma olhadinha na tua energia, signo de câncer, vê como as coisas estão, simbora, peraí que eu senti de embaralhar mais um pouquinho, né? Tem gente que tá com um monte de coisa pra fazer, e precisa dar conta disso, e vai dar conta, e tem gente aqui muito confusa, extremamente confusa. Você vai vencer, você vai ter vitória, tá? Obrigada, Domino. Mesmo que você esteja cansado ou cansada, e mesmo que após essa vitória, você se sinta cansado, mas você não vai se sentir cansado menos que nove horas, tipo uma noite boa dormida, você já acorda, ó. Se você for fazer alguma coisa, tipo, ah, Fê, eu vou ter que trabalhar, sabe? Vou ter que trabalhar de noite, vou fazer alguma coisa aqui, não se preocupe, que após você dormir, no outro dia, você já, ó, amanhece tinino de bom, porque você vai ter uma conexão de, sabe aquela renovação na alma? E isso vai te deixar bem, tá? Não vai deixar você aflito e nem cansado ou nem cansada. Tem gente aqui que vai precisar de esforço físico pra algo mesmo, mas vai conseguir, tá? Cheirosos, tem alguém que chorou por você. Hoje eu sonhei com você, saudade me fez sofrer. Eu sou ruim, né? Eu tô rindo aqui da pessoa. Por quê? Porque quantas vezes tu chorou, quantas vezes tu foi no chão, quantas vezes tu pediu pra Deus força pra poder continuar, e a pessoa ficou de nariz em pé, e a pessoa te fez sofrer, quantas vezes tu levantou a bandeira branca, quantas vezes tu pediu paz pra essa situação, quantas vezes você se humilhou, e aqui nem todo mundo foi relacionamento, não, pode ter sido alguém da família, tá? Tem gente aqui que foi com o pai. Quantas vezes você se humilhou, quantas vezes você disse coisas que você precisava depois ouvir de volta, uma palavra, eu te amo, eu confio em você, vai dar tudo certo, e você só ouviu palavras duras e pesadas. Hoje essa pessoa se arrepende, hoje essa pessoa sente falta, e no dia de hoje, o ego dessa pessoa foi destruído sobre isso, tá? É uma pessoa fria? Pode nunca falar isso que eu tô te falando, mas tu sabe quem é. Mesmo que tu não que... Tem gente aqui que não vai querer acreditar, vai dizer, imagina que não é fulano, não é fulana, é. É essa pessoa que fez tudo isso que eu te falei aqui. Vocês também terão oportunidades no trabalho de crescimento, mas saiba que uma pessoa vai te dar as costas depois desse crescimento. E tu já entendeu o porquê, né? Tu já entendeu. Tu já entendeu que aquela pessoa que gosta de ficar ali, sugando a tua energia no trabalho, no financeiro, vai sair da tua vida completamente, tá? Completamente. Cheirosos que tem cortina há muito tempo sem lavar. Lava a cortina. Tira essa cortina e lava. Viu? Lava a cortina. Bora lá. Aqui tinha alguém que vai querer tentar te iludir. Vai falar palavras, sabe? Vai dizer coisas e vai querer conquistar você. Essa pessoa se iludiu na última relação. Um exemplo, pode até ser que teve um grande relacionamento, mas aí depois começou a conversar com alguém, começou a se relacionar, e aí a pessoa iludiu e deu as costas. Vai tentar se reaproximar. Pra maioria aqui do signo de câncer, é um crunch, um paquera, que você investiu, mas a pessoa não quis, e aí a pessoa agora volta oferecendo Deus e o mundo pra tu. Saiba que levou uma rasteira. Sabe aquele negócio que o tarô fala? Que alguém que te abandonou volta arrependido? É essa pessoa aqui, ó. Aí vai voltar querendo te ofertar aquela coisa e tal, bem arrumado, bem arrumada, sabe? Quando você encontrar com essa pessoa, vai estar aparentemente assim, muito bem vestido, mas acabado, acabada. Levou uma rasteira, viu? Depois que te deixou. Pra alguns aqui foi um ex-crunch, tá? E não quero essa pessoa véia nojenta mais, não? Ah, vem, Mária. Pessoa véia esnobe. Pra que que tu quer isso? Tu não merece isso, viu? Um sonho seu será realizado. Tem gente aqui que em menos de sete dias, um desejo. Sabe aquela roupa? Às vezes tem gente que quer aquela roupa. Eu falo de roupa porque... Ai, gente, é o que eu bem faço. Eu olho a roupa e falo, tá caro, não tô podendo comprar, mas depois eu volto, tomara que ela esteja aí na liquidação, entendeu? Tem gente aqui que pode ser isso. Olhou alguma coisa, um tênis, alguma coisa lá, eu tô precisando... Vou trocar de celular, é uma roupa, alguma coisa assim, eu tô precisando e consegue. Outros é algo que você já planejou, que você vem, que você já tá pesquisando, que você já tá aí a ciclos e ciclos, e aí você realiza esse sonho, tá? Nem todo mundo sonho é que se realiza com dinheiro, viu, meus amores? Nem todo mundo. Só que antes, alguém se afasta de você. E essa pessoa não é good vibe e vai se conectar com as vibes deles ou delas que não são good vibes. São vibes baixas, tral. Florescimento, signo de câncer. Se tem alguma coisa aqui que tava incompreendida, sabe, não estava compreendida pra você, vai estar completamente compreendida, viu? Florescimento. Aqui, a espiritualidade, ela vai te trazer prosperidade, esperança. Só que esses dias você não vai estar muito esperançoso, não. A esperança é o que vai vir de menor. De menor, assim, não. É o que vai vir menos e aos poucos. Depois você fica mais esperançosa. Primeiro vem a prosperidade melhorando. Depois vem o entendimento de muita coisa. E aí, sim, você se conecta ainda mais com a esperança. Outra coisa, seu coração vai estar em paz e vocês vão estar muito mais apaixonantes e apaixonados pela vida que vocês têm. Eita! Aí você vai falar pra essa pessoa assim, ó, então segue o fluxo. Bora, meu amor. Vá passando, vá de ré. Se não deu certo é porque não tinha que dar, tá? Você vai lá, quebra a cara e quer voltar pra mim? Agora quem não quer sou eu. Manda pra ele essa música, pra ela. A música de Seu Jorge. Pois é. Tirar onda mais agora, quem não quer sou eu. Olha as pessoas que querem voltar pra mim nem voltam porque me chamam de debochada. Oxi! Ah, vem pra mim arrependido. Eu falo, oxi! Rapaz, tirou onda. Agora quem não quer sou eu, meu amor. O crunch que ficou mais de um mês sem falar comigo quando me deu o bom dia, princesa. Falei, rapaz, juro pra você que eu imaginava. Morreu, coitada. Eu não conheço a família, eu não vou nem ficar mandando mensagem. E não falei mais nada. Mais nada. Ele mandou mensagem de novo, eu não falei mais nada. Porque, gente, 30 dias sem mandar um bom dia, que consideração que essa pessoa teve por mim? Nenhuma. Oxi, me poupe. Pode fazer uma vez. Na segunda, a gente aceita, né? Porque a gente quer. Quando a gente tá iludida, né? Ou iludida. Bora pra área guti-guti gostosinha do tarô. Hoje eu vou trazer um pouquinho na live do Insta, tá? O que você tá sentindo, o que essa pessoa sente em relação a você. Mas aqui é um resuminho, viu? Na live tá bem maior. Você que tem um relacionamento, você sente que você é... Você se sente vitorioso, vitoriosa. Você já percebeu isso? Em relação a algumas mulheres que você conhece, pode ser do trabalho, da família, você não se sente assim? Porque é assim que eu vejo você. Se sentindo não melhor do que as outras pessoas, mas uma pessoa vitoriosa e vitorioso nas relações. Porque pra você as relações não foram fáceis. Tem gente que já veio de vários relacionamentos e agora encontrou com essa pessoa, né? E está se relacionando. Mas a vida não foi fácil. Porém, você saiu e tentou. E tentou. Tem mulheres que nunca saiu de uma relação. E tá lá, não tentando ser feliz, mas tentando fazer dar certo algo falido que você não fez. Então, você que está em uma relação hoje, muitas mulheres admiram você por isso. Tá? E você pode não compreender, pode estar no teu oculto, mas você sente que essa relação aqui é uma vitória pra você, de alguma forma. Né? De alguma forma. A pessoa que se relaciona com você sente que você foi um sonho realizado. Eita que vocês estão aqui, hein? Foi um sonho realizado. E eu vejo que vocês são livres. Tanto você faz muita coisa que você quer e essa pessoa também faz muita coisa que ele ou ela quer. Nós recebemos a visita agora, viu? Da minha jabuti, que acabou de entrar aqui dentro. Então, vocês se sentem aqui realizados e a pessoa também. Tem alguma coisa relacionada a dinheiro que é um novo projeto de vocês casais? Não contem, não comentem pra mais ninguém. Tá bom? Só pra você. Você que está numa relação tóxica e abusiva, você sente que dá muito amor pra essa pessoa. Que você oferece muito mais daquilo que essa pessoa merecia. E você sente que... Que você oferece esse amor, mas naquele fundo, no fundo, no fundo. Você queria ter esse amor de volta. Sabe o que a pessoa sente? Pasmem aqui. Relacionamento tóxico. Eu sei que eu o amo muito mais do que ela ama. Porque ele ou ela é sincero comigo, é sincera comigo. Só que o que eu sinto, eu não vou demonstrar. Eu nunca vou demonstrar. Se não, ele ou ela pisa em mim. Então, se você tem amor por essa pessoa, o rei de copas tem muito mais amor por você do que você imagina. Mas, devido a dez espadas aqui embaixo, essa pessoa prefere ver você sofrer do que admitir que te ama muito mais do que tu imagina. Viu? Você que está aí afastado, não, num triângulo amoroso. Você está começando a se fechar para essa pessoa. Talvez você não percebeu. É como se te faltasse. Sabe quando falta assim uma coisinha de nada? Alguns centímetrozinhos para a gente caber naquela calça jeans? É mais ou menos isso. É o que está faltando para você encerrar de uma vez por todas com uma situação aqui nessa relação. E sabe como que essa pessoa está hoje? Percebendo isso. Está percebendo. Está em total desequilíbrio. Não sabe se investe demais em você e fica com medo de perder a outra ou o outro. Ou se solta logo você e investe no outro. Porque você é sincera. Eu não falo isso em todos os vídeos, mas eu falo quando eu vejo. Pode até gostar de quem ele ou ela se relaciona, que não é você. Mas se perde você, se desequilibra. É por isso ainda que está tentando se conectar com esse elo. Essa pessoa já observou os erros, Fê? Nem todos. Nem todos. Sabe? É o típico de pessoa que mostra para você que ele é bom para você. que ele é que presta ou ela é que presta para você. Então, não entendeu ainda que você também serve ou presta para ele do jeitinho que ele ou ela fala. Viu? Você que está afastado, você já está procurando novos caminhos e você já sente que a espiritualidade está abrindo esses caminhos para você. Você já foi avisado que um novo amor vai chegar ou avisada. Então, você já está se conectando com essa energia. Mas quem se relacionou com você que está afastado de você sente que precisa consertar alguma coisa que fez de errado e que é momento de olhar para isso. Pode até estar ficando com outra pessoa porque é a maioria que está. Mas sente que é momento de olhar para isso porque já viu brilho no teu rosto e não quer perder você. Ou então está querendo voltar para apagar teu brilho. Fica a interrogação. Viu? Leitura particular na descrição do vídeo tem o link e vai direitinho para o WhatsApp. Você que tem crancho e paquera. O que vocês estão fazendo aí, gente? Que o povo está o povo está beleleu. Sabe? Ai, meu Deus. O que eu faço? Agora eu não posso perder. Mas só que dizem que signo de câncer é amoroso pra caramba. Eu nunca fiquei com ninguém do signo de câncer, gente. Dizem que é amoroso, né? É amoroso pra cacil, desintenso também em algumas áreas aí que a Fê gosta. Bora lá. Vocês que têm crancho e paquera. Vocês estão cada vez mais bonitos. É isso que o crancho sente. Ai, menina, sabe? Eu encontrei com ele ou ela. Estava até com a mesma blusa, mas a bicha estava bonita. Estava até com a mesma roupa, mas o bicho estava bonito. Eu percebi, eu vi, sabe? Alguma coisa nessa pessoa cada dia que passa fica mais bonito ainda. Tem gente que tem manchas ou alguma coisa no corpo, mas a pessoa quando olha acha você bonita ou bonito do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que tu é. E cada dia te acha ainda mais bonito. Vocês estão cada vez mais apaixonados. O que você sente é isso. Cada vez mais que eu vejo, que eu olho, eu estou cada vez mais apaixonada. mais apaixonada. E deixa eu te falar uma coisa. A pessoa está questionando a espiritualidade. Tipo assim, ó, Deus, tem fulano ali que minha família conhece, tem fulano ali que eu conheço que está doidinha atrás de mim, que a gente está quase se pegando. Por que eu não fico com ela? Por que eu não tiro essa pessoa que eu não conheço direito? Que é um mistério para mim, da minha cabeça. O seu crunch, tudo que ele tem medo é desse mistério que você demonstra para ele ou ela. Tá? Ou que ele sente de você. É como se você fosse uma incógnita. Essa pessoa não consegue decifrar. Quando pensa que te decifra, acontece outra coisa. E aí a pessoa fica lá na interrogação. Eita! Tá falando para Deus que não quer sofrer. Tá assim? e não consegue se desligar de você. Tá? E é capaz aqui de nem investir mais daqui uns dias em quem está investindo aí. Você que está solteiro e solteira, você sente que está pronto para um relacionamento sério. Você sente que esse é o momento de formar aí um casal com alguém ou de vai aparecer alguém. Só que você, meu amor, está fechado ou está fechada. E você está criando obstáculos. Então pode ser que chegue alguém que você não goste. Aí aparece outro que você não quer. Ou então não está aparecendo ninguém porque você também não está saindo. Aí um exemplo. Tem pessoas que adoram balada. Eu adoro balada. Mas a gente não encontra ninguém em balada. A gente precisa entender que na balada a gente não encontra. Ah, eu namorei na balada. Mas é muito difícil. É extremamente difícil. você conhecer alguém na balada e você se envolver e logo engatar um relacionamento. Quem quer um namoro sério você vai conhecer através de amigos. Pode até ser num aplicativo mas eu não sei muito o que falar porque eu nunca baixei não entendo muito pelo que eu sei é o que os outros falam. Então eu não vou opinar muito. Mas na balada, gente, juro pra vocês, na balada você vai ter amigos conhecidos. Você pode até formar uma grande amizade. Mas um enorme relacionamento só se for assim. Eu vou sair com fulano e fulano vai levar um amigo. É muito difícil você encontrar alguém na balada que queira relacionamento sério. Viu? Geralmente as pessoas que você encontra na balada que quer uma relação séria pode saber que está sofrendo por causa de ex. Pode saber. Tá lá. Tô de virote. Olha só o oráculo que saiu pra vocês. Signo de câncer. Amor. É isso que a espiritualidade tem pra te oferecer. Por isso que você vai se fechar pra algumas pessoas. Por isso que você não vai querer saber de tudo que a pessoa te oferece e você agradecer. Não, obrigado por aquele pouco que você me dá. É por isso que cada vez mais você está mudando. Porque a tua vibração está mudando. Você não quer mais o acaso. Você não quer mais aquilo que... O acaso é tipo assim. Encontrei alguém por acaso. A gente se conectou. Vamos ficar juntos. É minha chama gêmea mas está me fazendo sofrer. Você não quer mais isso. Você não quer mais isso. Você quer amor. E você está emanando isso pro universo. E o bom que quando a gente emana pro universo devido ao florescimento que vocês tiveram aí quando a gente emana pro universo o universo identificou. Agora eu entendi. Ela não quer um homem pra chamar de marido. Ele não quer uma mulher pra chamar de esposa. Ambos querem amor verdadeiro. e é isso que está vindo pra você. Alguém que tem muito amor pra te oferecer. Mas também você vai precisar regar esse amor. Tá? A carta do amor ela fala que é um amor que não vai ter dificuldade de você caminhar com ele. E é um amor que cresce cada dia após dia. sendo regado com amor. Tem pessoas aqui que vai ser alguém pra cuidar de você e você cuidar dele ou dela. Viu? Um beijo e um cheiro. Gratidão. Leitura particular na descrição do vídeo tem um link. Eu te amo. Viu? Signo de câncer. Cheiro.